Servidores municipais e estaduais realizaram nesta sexta-feira manifestação pelas ruas da cidade. Em frente à Secretaria Municipal de Educação, os servidores, usando roupas pretas, fizeram cortejo fúnebre pelo fim do pó de giz. Gratificação adquirida há 18 anos e que agora será incorporada ao vencimento básico, o que os professores não estão de acordo. Nota de falecimento. É com muito pesar que nós, servidores do município de Januária, estamos aqui hoje na Secretaria de Educação para fazer o interno do pó de giz. Florencia Vieira, educadora e vice-presidente do Fundeb Municipal, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, explicou que nesta semana a categoria em greve se reuniu com o prefeito e o secretário de Educação, o que segundo ela não houve uma resposta satisfatória. A última reunião que nós tivemos foi com o prefeito, na terça-feira. Ele foi categórico em dizer que somente vai dar, porque ele ainda não deu, não foi enviado nenhum projeto de lei ao Legislativo, sobre o reajuste anual do piso nacional. Ele não enviou ainda, então hoje o nosso vencimento é R$ 1.752,00 e ele foi categórico que não vai pagar nada mais além do que os R$ 2.307,00. Ele vai acabar com o pó de giz, por isso que nós estamos aqui em luto pelo pó de giz, porque ele vai morrer conforme, salvo se os vereadores, após enviar o projeto de lei, os vereadores tiverem um entendimento que é um direito adquirido e que estiverem realmente do lado da população, do lado do povo, do lado dos professores, que são servidores. Porque as pessoas confundem vencimento básico com remuneração. O vencimento básico é garantido por lei e a remuneração são as vantagens, décimo terceiro, horas extras, tudo aquilo que incorpora ali no nosso ganha-pão final. Hoje um professor que tem uma carga horária de 24 horas, ele tem um vencimento básico de R$ 1.732,00, recebe o pó de giz no valor de 15%, que dá R$ 250,00 e poucos reais. Após o desconto de previdência, os descontos legais que tem, o valor final do salário é R$ 1.560,82. Então hoje o salário real de um professor é de R$ 1.560,82, quando a lei determina que o vencimento básico é de R$ 2.307,00. Então o nosso movimento hoje é por incansáveis tentativas de diálogo e atendimento. Os educadores em greve prometem comparecer na próxima reunião da Câmara de Vereadores e depois definir os novos rumos do movimento. Na segunda-feira nós teremos um movimento na Câmara dos Vereadores, porque será votado o projeto de lei que dá o reajuste anual, proporcional, porque ele vai dar apenas 7%, quando a lei, o índice de IPCA, ele ficou em torno de 11,30%. O estado de Minas Gerais deu a todos os servidores 10,6%, retroativo a janeiro. Municípios vizinhos deram acima de 11%, o município de Minas deu 11%, Cônigo Marinho deu 11, salvo engano, 54%. E só a januária, com porte, com a cidade que tem uma expressividade política na região, 7%. Esse projeto já foi pedido vista, ele vai passar pela segunda votação. Pelos rumores, ele será aprovado com esse índice baixo. Então, mais uma vez, os servidores todos do município vão perder em termos inflacionários, porque a inflação está bem acima dos 10%. E nós faremos esse manifesto pela valorização de todos os servidores. Na terça-feira, nós teremos uma Assembleia Geral, nosso sindicato, para deliberarmos sobre os próximos passos sobre a greve. E aí, em Assembleia, todos os servidores decidirão os próximos rumos. Em contato com o secretário municipal de Educação, o professor Rafinha, o município de Januária somente vai pronunciar amanhã, já que, segundo o responsável pela pasta, houve pouco tempo para divulgar a versão da administração. Vamos aguardar.